Nós estamos indignados, revoltados com o que vimos no Maracanã, né, Miriam? Verdade. Um Flamengo que tinha uma chance claríssima de passar hoje o Galo. O Galo que tem 11 pontos de vantagem, se o Flamengo tivesse ganhado, cairia para 8 pontos. E antes do jogo, estávamos todos animados, porque o Galo perdeu de virada, foi zebra. O Atlético Goianiense venceu em casa. E, para quem não sabe, o Flamengo estava ali se aquecendo no Maracanã e a torcida toda vibrando, porque viu que o Galo perdeu. Aí o Ilharão foi lá, falou com o restante dos jogadores, ó, o Galo perdeu. Mas o que adiantou? O Flamengo não fez o seu papel dentro de campo. Mas tivemos um protagonista maior, o vilão desse jogo, que foi o juiz. Um gol legal do Michael. E não é só eu que estou falando, não. O cara é especialista em VAR, impedimento, arbitragem, falando, né, na televisão, que o gol era legal. E depois tivemos um pênalti, né, que os mesmos falaram que em cima do Vitinho era para ter dado o pênalti. O Flamengo poderia ter saído no mínimo com 1x0 o gol do Michael. Mas vou falar para vocês, hoje não estava bom. Hoje foi um dia de zebra. Eu postei o dinheiro na Sporting Bet que o Bragantino ia ganhar do Ceará. Bragantino ganhando de 2x0 e tomou empate relâmpago, 2x2 contra o Ceará. Aí o Galo, né, a gente torcendo aí. O Galo perdeu e conseguiu perder. Uma zebra. E o que aconteceu no Maracanã para mim é uma zebra também. Mas eu vou falar para você, para quem viu o meu pré-jogo, eu disse que esse time do Cuiabá é um time bem postado, taticamente, na parte defensiva, os caras vão muito bem. Eu falei que eles só perderam uma fora de casa. Eu mostrei os 10 jogos deles. Ganharam o time grande, tá, dentro de casa, fora de casa. E eu sabia que não seria um jogo farsa, eu sabia que não seria goleada. Mas, o juiz também foi protagonista. Tirando um gol legal. Poderíamos ter saído com 3 pontos. Mas também, eu não posso reclamar, o time lutou até o final. Mas eu também vejo o erro aí do Renato Portaluppi no final. O Renato Portaluppi me tira quem? O Michael. E me coloca quem? O Gustavo Henrique como centroavante. Onde se viu isso? Não vai sair nada. Cara, essa não é a função do cara. E outra coisa, antes disso, ele tira o Gabigol pra colocar Vitor Gabriel. Aí vocês podem falar, pô, Gabigol tava mal. Concordo plenamente. Gabigol tava muito ruim. Quando o Gabigol volta da seleção, esquece. E isso é pra negatividade. Porque ele foi mal pra caramba. Mas eu acho assim, um cara como o Gabigol é protagonista e pode decidir no finalzinho, como nós já conhecemos o que ele faz, pô, pra colocar Vitor Gabriel, com todo o respeito ao Vitor Gabriel, cara. Ele não ia arrumar nada. A gente vê aí, eu conheço o Vitor Gabriel, já viu os jogos dele. Não era nem pra estar no Flamengo com todo o respeito. Sabia que não ia arranjar nada. Gabigol jogando mal, deixa ele até o final. Mas se tivesse a opção de Pedro, que na última hora não pôde ser relacionado, foi tirado. Aí sim, Pedro no banco, coloca logo no lugar de Gabigol. Mas não tinha opção. Então era pra ter deixado o Gabigol. Everton Ribeiro também muito mal. Acho que o Kennedy era pra ter entrado muito mais antes. Entendeu na ação do Bruneiro? O Flamengo hoje, amei pra falar da estatística do jogo. O Flamengo é que adianta dominar na posse de bola e não chutar. Chutou muito pouco pro gol. Pode falar aí a estatística do jogo, Mele. Vamos lá a estatística, né? Chutes do Flamengo 16, do Cuiabá, dois chutes apenas. Olha aqui. Ah, só falar, pô, o Flamengo chutou pouco. Galera, chutes que não foram direcionados a gol. 16, sem direção. E o Cuiabá chutou dois. Agora fala o outro. Chutes a gol do Flamengo 4 e do Cuiabá 0. Cara, o Flamengo jogando pro Cuiabá que tá lutando pra não cair pra segunda divisão, pra não ser rebaixado. O Flamengo só teve quatro chutes a gol, senão é normal. O que adianta a posse de bola se não ter muito chute a gol, cara? Se não tiver chute a gol, não tem gol, pô. Tá de sacanagem, cara. Pô, um jogo que era pra ter ganhado. Poxa, cara, diminuir a vantagem do galo é inadmissível, cara. Inadmissível. Olha aí. Fala mais, Mêle. É, posse de bola. 71% do Flamengo e somente 29% do Cuiabá. Flamengo superior, mas chute a gol. Não adiantou nada. Não adianta você dominar o jogo se não chutar pro gol. O que muda o resultado, o que faz um time ganhar três pontos é bola na rede. Passes de bola. Não, posse. Posse. Passe. É, 692% do Flamengo. E 303% do Cuiabá. Flamengo bem superior ao Cuiabá, como vocês estão vendo aqui. Pode falar outra. Precisão de passe. Flamengo, 86%. E Cuiabá, 67%. Superior mais uma vez. Faltas do Flamengo. 12. Cuiabá, 7. Pode. É, cartões amarelos. Um pra cada. Um pro Flamengo, um pro Cuiabá. Impedimentos. Um do Flamengo, dois do Cuiabá. É, escanteios. Doze do Flamengo e dois do Cuiabá. Cara, impressionante. Doze escanteios a favor do Flamengo e não conseguimos aproveitar nenhuma chance. Hoje foi zica, cara. É todo mundo secando o Flamengo. E a arbitragem ainda é de sacanagem. É complicado. Cara, eu não sei nem o que falar mais. Por quê, cara? A gente precisa agora secar pra caramba o Galo. O Galo tem que perder. Pô, o Palmeiras ganhou. Tá colando na gente. Tá entendendo? Demos sorte ao Bragantino. Foi lá e tava ganhando 2x0 e empatou 2x2, né? Isso não ia complicar mais a gente. Quem tá atrás tá subindo. Então, o Flamengo tinha que ter ganhado hoje. Nação Brunegra. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Quarta-feira tem Copa do Brasil contra Atlético Paranaense. E vamos ver. O Renato Porto não tem que conversar com esse time. Já teve desfalques, como eu falei, no pré-jogo. Mas, mesmo assim, que esse time dava pra ganhar tranquilo. Mas não aconteceu. Mas é isso. Nação Brunegra. Vou estar encerrando a live. Eu confesso pra vocês. Estou muito revoltado, indignado com esse jogo. Pô, vou dormir mal pra caramba. Vou ser sincera pra vocês. Mas é isso. Nação Brunegra. Vou estar encerrando esse vídeo aí. E muito obrigado pela participação de vocês. Vai mandar o salve pra galera aí. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E que no próximo jogo seja melhor, né? Com certeza. Valeu.